Música Nesta segunda-feira, a CPI da Arrecadação da Alerj ouviu representantes das empresas Equinor Brasil e Total Energies do Brasil sobre a exploração de petróleo e gás em parceria com a Petrobras. Representantes das duas empresas detalharam o histórico de operações e as áreas de atuação. Também falaram sobre o recolhimento de royalties e participações especiais. O deputado Luiz Paulo, presidente da CPI, e representantes do Ministério Público, questionaram os valores recolhidos em participações especiais em comparação a outros países e também quiseram saber detalhes sobre como são feitas as auditorias na Equinor e na Total Energies. O parlamentar quer saber se há alguma irregularidade na tributação do ICMS das empresas e no recolhimento dos royalties e participações especiais, o que poderia estar prejudicando financeiramente o Estado. Já oficiei a Petrobras e a Procuradoria Geral do Estado que nos envia todos os contenciais judiciais existentes, em que tribunal está, qual é o objeto e o montante. Esses ofícios já foram encaminhados. Eu verifico, e nada disso tem previsão de se alterar, que nos campos de pré-sal, ponderados por campos de pós-sal, a média de rejeção de gás tem sido já 50%. Evidentemente, quando você rejeta esse gás, por mais que os técnicos queiram justificar que aumenta o volume de óleo extraído, isso representa perdas altamente significativas de arrecadação em royalties e participação especial para o Estado e seus municípios. O parlamentar anunciou ainda que a primeira reunião da CPI após o recesso será para discutir a lei que concedeu isenção e reduziu a base de cálculo de ICMS em operações e atividades na exploração de petróleo e gás. Que a primeira reunião da CPI no mês de agosto seja sobre a lei 8.8.9.0 de 20 e com o tema bens de caráter temporário, bens de caráter permanente e convidando os diretores jurídicos de todas as concessionárias que aqui já estiveram, principalmente o Petrobras, a adulta procuradoria jurídica do Estado, a representação da Secretaria de Fazenda, a doutora Magda Chambriá, o doutor Rodrigo Lourenço, procurador da Assembleia Legislativa e alguns especialistas em direito tributário que nominarei no decorrer desse mês de julho que entra.